Estamos muito felizes, nós todos estamos felizes que eu não tenho ela como a Nora, eu tenho ela como uma filha Uma filha né, a Nora é a segunda filha É aí pessoal, aí a gente, o nenenzinho como vocês viram nos outros vídeos aí que o Damião Marrosa Ele disse que não tinha choval nenhum, não tinha fralda Graças a Deus agora já tem bastante Graças a Deus a Dona Magnolia aí que pôde abençoar essa família aí Mais uma do nosso canal JPC Taucial né Muito obrigado minha amiga, que Deus abençoe você sempre aí A gente vai mostrar mais uma vez aqui né Só não tá, felicidade completa porque a Roseli não tá aqui pra poder abrir também os presentes Viu pessoal, mas como vocês viram já é a terceira viagem que a gente dá aqui né Aí a gente não queria levar e demorar mais pra poder entregar né E tá gastando com gasolina e às vezes a gente vem outra vez também, não encontra eles em casa né Então a gente tá feliz demais por essa maravilha Olha gente, como vocês podem ver aí a caminha da neném ficou cheia de coisa Não só pro bebezinho como pras duas mocinhas também né Damião Aí ó, veio boneca Né pessoal, roupa pra elas, essas roupas aqui é delas As maiorzinhas aí, veio roupa todinha aí pras maiorzinhas Pra elas, a roupinha maiorzinha é pra elas E pro nenenzinho veio essa Roupa de frio, as calcinhas de frio Aí pessoal Já vai aquecer porque aqui tá fazendo muito frio Tá fazendo frio demais né Tá chovendo direto né Damião Eita maravilha Pensa pessoal Graças a Deus, tô muito feliz por isso E tá podendo ajudar mais uma família né E dona Magnolia tá me usando né Agradeço mano Abençoe a cada um É isso aí pessoal É isso aí, muito bom Bom pessoal, como vocês viram aí Eu vou passar o telefone aqui Pra eu abrir o envelope agora E mostrar o auxílio né O auxílio que dona Magnolia mandou pra nós Interar a compra do becinho né pessoal Então eu vou virar a câmera aqui Vou me aconchegar aqui Mas dona Ivoneta e Damião não cantam aqui Pra gente abrir o envelope Bom pessoal, como vocês viram né Dona Magnolia mandou esse envelope aqui Ela já tinha me dito que viu o envelopezinho Com auxílio Pegou Pra poder a gente Interar a compra do becinho né Então a gente vai abrir agora né pessoal Vamos ver Mais ou menos quanto tem E a gente quanto falta pra nós Comprar o becinho pro nenenzinho né Damião É Se Deus quiser vai chegar né Se Deus quiser Mas não já tava né E a gente vendo esse tanto de bênção aqui Logo cedinho né A gente saiu de casa Seis horas pessoal E já pegou o Damião logo cedinho aqui No dia de descanso dele Mas Damião abrir aqui Que a bênção é dele Pra família dele né E o que tiver aqui A gente vai correr atrás do becinho né Damião Pode Damião aí Vou ter o levanete Estou ansioso Eita maravilha Conta aí Damião Conta aí Trezentos reais Trezentos reais né pessoal Ponto Essa maravilha de bênção aqui pessoal Olha aí ó Trezentos reais Viu Pra gente comprar O becinho Pessoal Cem Duzentos Trezentos Pra gente interar A compra do becinho Eu vou guardar aqui Não deixa eu olhar Não tem mais nenhuma Drabadinha aqui né Damião É assim Trezentos reais Viu minha gente Que bênção Que maravilha A gente agora vai A procura do becinho Viu pessoal De preço Sei que não vai dar Né Mas aí a gente vai Ver quanto é que vai interar Quem quiser ajudar a gente Na compra do becinho Viu pessoal O pix tá na descrição Do vídeo Número de conta E número de zap Pra gente comprar o becinho Do neném do Damião Deus quiser né Damião E vai dar tudo certo Viu pessoal Trezentos reais a gente já tem Quem quiser aí Não importa quantia O valor que você quiser mandar Que Deus tocar no seu coração Viu Pra gente interar Comprar esse becinho aí Com o nenenzinho do Damião Viu Sinta-se à vontade A gente vai agradecer de coração Vai estar ajudando Uma família que precisa E o nenenzinho Que já vai chegar O mês que vem né Damião É O mês que vem O mês que vem Já vai chegar pessoal E se ele encontrar o becinho aí Vem até o guarda roupinha Esse chovalzinho todinho aí Que a gente já ganhou Uma maravilha Se encontrar o becinho aí Vai ser um conforto danado Pra ele né E uma maravilha de bênção É É verdade Fico feliz por isso Fico muito feliz mesmo De poder chegar Nas famílias que tá precisando E a gente poder ajudar Um pouco que seja Mas a gente pode ajudar né Eu tô preocupada Como é que é assim Com ela Pesa a dona nessa cama Na cama Ela tem uns arames né Com o peso Que esse é pra gente Normal né Com o peso Esse arame dela Deita aí Caminha de solteiro né Não pode dizer que é uma caminha de solteiro Não é pra Pessoa Pessoa adulta Ainda mais gestante né É É difícil pessoal É isso mesmo A cama A gente não pode atingir A cama né Se alguém quiser ajudar a gente A ir pra cama Com essa família Pra Roseli passar o resguardo dela né E aonde deitar com o nenenzinho dela aí No período de resguardo A gente vai agradecer muito né Vai ser uma bênção maravilhosa Viu pessoal A gente entende O jeito que tá né As coisas como tá As carestias Tá difícil pro pessoal doar Né De chegar a doação A gente viu que na campanha do guarda-roupa Demorou um pouco Por causa de doações né A gente entende Por causa da crise Do jeito que tá né A crise da mãe Pra todo mundo Fica difícil pro pessoal doar né Porque as vezes quem tem um pouco Aí tá pensando até em doar Aí vem aparece uma coisa na família Tem que ajudar Tem que gastar Tem que comprar uma coisa também né Todo mundo tem família É difícil né Mas é assim mesmo Se Deus quiser né E providenciar Pra Deus nada é difícil Quem deposita sua confiança Sua fé né Sua necessidade em Deus Não é desamparado né Então é isso aí A gente só tem a agradecer Pelas coisas que já chegou Se tiver de chegar mais Se for na vontade de Deus Vai chegar com certeza Viu E a gente tá muito feliz Então pessoal Aí tá o auxiliozinho Que veio Dona Magnolia de Praia Grande Nossa amiga Né Mandou as bênçãos Mais o auxílio pra gente terá E comprar o bensinho Então tá aí pessoal Quem quiser ajudar na compra do bensinho aí Fixe No mundo de contas Não desampar na descrição A gente tá muito Fica muito feliz Vai sentir muito honrado Em receber sua contribuição né E a gente vai agradecer de coração Né Daniel A gente agradece muito Muito obrigada A você e a Dona Francisca Que tá Nesse grupo Chegar até a nós Com a bênção de Jesus Que Jesus ilumine Toda O poder dele Em cima de vocês Porque sem vocês Não tinha conseguido nada Amém Graças a Deus Graças a Deus Que a gente pode chegar E o pessoal Através do pessoal E dos inscritos A gente pode chegar Com alguma ajuda Né Qualquer ajuda que seja Sinto muito feliz por isso Que Deus abençoe A todos que já ajudaram A gente até aqui Né E que Deus venha providenciar Mais ajuda Beleza Que Deus abençoe